A feira é uma maneira que o Senai encontrou de apresentar os projetos à comunidade e divulgar o potencial dos alunos aos empresários. Esses alunos já estão focados, já estão com um caminho muito bem direcionado pelo trabalho que nós percebemos. Tem muitos projetos criativos que trazem inclusive uma pequena pitada de algo novo. Ainda não inovação, mas um somatório de fatores, de componentes, que dá um produto diferenciado no mercado. No ano passado, as empresas nos pediram 60 técnicos das mais diversas áreas. Nós conseguimos mandar só 12 técnicos. Na feira passada, que nós tivemos no semestre passado, nós tivemos 5 alunos que saíram empregados daqui. Segundo o coordenador, no ano passado, um aluno vendeu o seu projeto para uma empresa. Outros já ocupam vagas importantes em Extrema, São Paulo e Salvador. Experiências que devem voltar a acontecer, já que o nível dos projetos está mais elevado. Nós temos uma gama muito grande de projetos voltados para a indústria. Todos esses projetos, eles visam atender ou resolver algum problema que a indústria tem hoje em dia, resolver alguma dificuldade que nós tenhamos de produção ou de processo, ou melhorar algum processo que já exista dentro da indústria, otimização de processos industriais. O projeto de uma dupla de alunos do curso técnico em eletrônica parece promissor. Uma ideia que deve mudar o conceito de entregar cartas. Você vai colocar uma carta na caixa do correio, você vai receber na sua casa, você vai avisar a quantidade e o horário que essa carta chegou nesse condomínio. Isso vai ser feito por radiofrequência, sem fio. E não vai precisar de nenhum profissional para fazer a entrega dessas cartas na sua residência. Isso vai ser uma economia a mais no condomínio e uma comodidade a mais. Uma ideia que pode ser implantada em todas as praças e academias ao ar livre do país é a bicicleta que gera energia limpa. Basta pedalar que a energia é transformada. A capacidade atual é de 17 volts. A gente pensou em gerar energia de modo sustentável. De que forma? A gente utilizou uma bicicleta, colocou nela um dínamo de fusca para reaproveitar. E a energia que vem desse dínamo alimenta os LEDs e a caixinha de som. Quando pedala, eles acendem. Não faz sentido a gente gerar energia e não armazenar. Por isso a bateria. Projetos na área de automação que dispensam o trabalho humano na linha de produção. Segurança do trabalho, entre outros, também estavam expostos na feira. Além de um projeto premiado na Olimpíada do Conhecimento 2013, em que os alunos do Senai conquistaram seis medalhas em sete modalidades. Mas o momento mais esperado foi o desafio de robótica. Uma disputa entre carros construídos pelos alunos. Vence o que fizer o maior percurso em menos tempo. Ah, bem divertido, bem engraçado. E é assim que aprende, fazendo o que aprende. Está muito interessante, está muito bom.